Mitsu Bukai Fala aí galerinha que acompanha aqui o canal Mitsu Bukai Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de mangá do episódio 1127 Yes ou yes 1127 que tá botando pra quebrar o negócio aqui A gente não tá sabendo de nada direito E um monte de gente acha uma coisa, outras pessoas acham outra Que é brisa de absinto Mas estamos oficialmente agora em Elba Depois de muito tempo, desde Little Garden Ali ó, episódio 50, 60, 70, sei lá Depois de 900 episódios, 1000 episódios Estamos chegando à terra de Elbafio O bagulho tá doido E sem mais delongas Logo depois que você deixar sua curtida aí neste vídeo Se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito Vamos dar início à leitura Lembrando que pra parada ficar bem da hora mesmo Você coloca os mangá à vista de um lado E os seus ouvidos dão a atenção pra essa baboseira aqui que a gente faz Lembrando que vamos ter uma participação especial aí no meio Que é surpresinha O nosso Mário Mocabeça de Ranho está temporariamente curtindo dias de lazer Então ele não está presente ainda Ufa! E bora lá galera Se não começa a falar e não para mais Andiamo! Bala, Muto! Bala, Muto! Solta aquela vinhetinha lá Tic, tic, tic Play! Vai que é tua! Capítulo 1127 Aventura na Terra do Mistério Uma confusão gigante Ao lado de mais construções com aparência de Lego Pessoas com vestimentas e aparência viking Se assustam com um terrível incêndio à sua vista Tá pegando fogo, bicho! Pegue o seu banquinho Quer dizer, pega a água da nascente pra apagar Ei, tá sentindo esse cheiro? Tá vindo da floresta? Se as chamas chegarem até Iggdrasil Eu bafo e já era! Precisamos reportar isso ao grande del sol E gigantescas abelhas São vistas caindo inconscientes lá do céu Xiii, tem alguma coisa errada, hein? Você tira o chapéu para os Stingermons caídos? O que será que aconteceu com eles? Eles não caem sozinhos do céu desse jeito! É... As pessoas na floresta falaram que os tremores que sentimos mais cedo Foram causados quando o grande deus Orelha caiu Não foi nada positivo Não seja idiota! O que poderia ter machucado um coelho tão enorme? Castelo Big Stang E em um exótico castelo próximo ao céu Um grito é ouvido Aaaaaaah! Ainda tá vivo! O que raiz é essa abelha enorme? Hã? Bom dia, Nami! Zeus aparece, sorridente Diante de uma Nami desesperada Ela acabou de usar as suas nuvens para dar um choque em uma das abelhas gigantes E se salvou por pouco Ué, onde que a gente tá? Não faço ideia! A última coisa que eu me lembro é que a gente tava no navio dos gigantes Aaaaaaah! Alguém me salva! Luffy! Zoro! Sandizinho! Até um sope eu aceito! O que aconteceu comigo? Eu não me lembro nem de trocar de roupa Eu tô sonhando! Que lugar é esse? É algum tipo de castelo? Oh, Nami! É a voz do sope! Correndo para tentar encontrar o sope Nami acaba tropeçando em uma das protuberâncias O chão está cheio delas Todo o piso tem uma superfície com saliências Como uma longa placa de lego Ai, que chão esquisito! É todo caroçudo! Nami se desespera ao ver um ursinho hamster gigante E o seu grito dispara o coração do enorme bichinho Que enorme! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Espera! Eu não queria te assustar! O sope! Cadê você? Toque! E finalmente A navegadora encontra o sope Mas, aparentemente Em vez de ser o seu salvador Ele deverá ser O seu resgatado O destemido sope está preso nos dentes De um gato gigante Vestindo uma elegante coroa Vestindo uma elegante coroa O que você está fazendo? Outro monstro? Ai, eu já estou com problemas demais O que é isso agora? Uma mansão monstro? Zeus, cresça! Deixa comigo! Aaaaaaah! Ai, droga! Eu vou cair! Só dá um choque nele! Aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Que com o impacto, abre a boca e liberta o Sop Eu tô com um mau pressentimento Somos dois O Sop, você sabe alguma coisa sobre esse lugar? Eu só lembro da gente bebendo com os gigantes e mais nada Espera, aquela bebida, ele não falou que podia causar alucinações? É um absinto chamado Fada Verde E possivelmente a leitura do Sagaz Atirador estaria certa Tudo aquilo era surreal demais pra estar acontecendo E possivelmente a alucinação era a melhor explicação Mas de forma bem menos sutil que um beliscão O gato gigante dispara sua pata contra o Sop E a dor do ataque sugere que tudo aquilo ali está de fato acontecendo O ataque do gato destrói o parapeito e os três caem de uma enorme altura Aquela mesma coroa do gato pode ser vista lá no alto Porém agora, esta coroa está sobre a cabeça de um leão ainda maior que o gato Que rosnando, prepara um violento ataque Sanji aparece na hora para salvar Nami e o Sop E não está só Ao lado dele, preparando o seu ataque da terceira marcha com a mão gigante revestida de haki Luffy também surge Junto com o espadachim dos chapéus de palha E as suas três espadas empunhadas O ataque do trio monstro é devastador E o enorme leão desmaia na hora E durante seu desmaio, pouco a pouco, volta a assumir a forma de um gato Ele virou um gato? Como é que será o gosto desse bicho aí, hein? Aquele coelho que a gente grelhou estava bom demais Senhorita Nami! Eu estava tão preocupado Eu fiquei com tanto medo quando o Sop morreu, Sandizinho Eu sou vivo e você vai me pagar por ter me usado do escudo, sua cretina maldita E finalmente, neste lugar misterioso, os cinco primeiros tripulantes do Imperador Luffy se reencontram Todos estão com seus trajes adequados à moda viking Luffy, com um belo capacete de chifres curvados no lugar de seu chapéu de palha Zoro, com uma armadura de couro e óculos E Sandy, com uma armadura de placas e uma elegante capa Não há dúvidas, estamos no começo de mais uma empolgante aventura Da tripulação dos chapéus de palha Devem ter uns ainda maiores por aí Se eu achar algum que parece gostoso, eu pego pra gente Vamos priorizar achar o Mario e o Sunny Precisamos garantir a segurança do pando Ô Luffy! Se você for atrás de comida, não esquece daquele enxame de abelhas e da colmeia Seria uma pena desperdiçá-las quando são tão nutritivas Como é que vocês estão tão calmos num lugar assim? Onde? Que diabo a gente tá? Afinal de contas Rumo ao desconhecido Fim do capítulo 1127 Ah moleque! Como eu disse, oficialmente em Elbaf Particularmente eu não tô entendendo nada Sob o efeito de alucinógenos? É então, é brisa de abicinto, não é brisa E esse Luffy esquisito aí? Armou um Gear 4, mas na verdade ele não engatou Gear 4 nenhum Ele só deu um elefante gun Luffy sem chapéu? Eu nunca vi o Luffy sem chapéu Comenta aí embaixo o que vocês acham Qual é a pegadinha? Se tem alguma armadilha aqui nessa bagaça véia? E esse lance da Nami muito em evidência Nami é uma personagem ainda que tá envolta Envolta! Há muitos mistérios, a gente desconhece a origem real dela Não sabemos exatamente de onde ela vem Ela tem uns poderes muito loucos Ela sente clima O Enel já convidou ela pra dar um rolê na lua A Shira Rocha já falou que sente que conhece ela O Chique Leão Dourado queria ela E agora de novo, ela ali no início da saga Em evidência O véinho lá do clima tá chegando também Tá indo em direção aos Vegapunk Logo ele Eu tô achando muito da hora É a saga do Usopp? Com certeza é a saga do God Usopp Aliás, e o visual dele? Você conferiu? O Sopelix é real Ele tem a calça do Obelix Quem aí assistir Asterix e Obelix Sabe do que eu tô falando Os trintão mais aí estão ligados Eu demorei até pra reconhecer Se não fosse a Napa A do Zoro tá meio esquisita Vou te confessar Não é por implicância não Achei que tá meio esquisita O Sandy de armadura ficou da hora O Sandy com uma armadura completa Espadão e tudo Eu achei É, tá diferente E a roupa da Nami, cara Ela parece uma princesa viking É, e um penteado Todos ele é bileuros Mas enfim Muitos mistérios Poucas respostas Início de saga A gente sabe que a parada fica muito louca Em início de saga A gente não consegue entender direito Qual é que é do rolê Mas a leitura está feita E em breve 1128 aí na mãozinha de vocês Fechou, galera? Fora isso aí Um monte de conteúdo do Mitsubukai rolando Não esqueça de curtir todos eles Se inscrever quem ainda não é inscrito Dá uma olhadinha lá no clube de membros também Pra você fazer parte da tripulação Mitsubukai Tem grupo em Telegram lá Com o Mico, a Karol e com o Glauco É isso Tem encontro mensal Dependendo do pacote que você pegar Fica à vontade de ir lá Dá uma olhadinha Ou pode só dar um apoio pra nós Lá tem o precinho Que você só apoia a nossa criação de conteúdo Recebe uns vídeos antecipados É da hora também Tudo a gente agradece Por você fazer parte disso Chegamos a 300 mil Tá maluco? 300 mil Piratas de Mitsubukai É, e uma forma de apoiar também Se não for dessas todas Que ele falou É mostrar o Mitsubukai pros amigos É, divulgar a palavra Dá pra raipar o vídeo aí também Se você dá uma curtida aí Aparece raipar o vídeo Taca le pau aí, galera Vamos fazer subir isso daí Que tá da hora demais Obrigado por todo mundo que acompanhou Até o próximo vídeo Valeu Valeu Tá pegando fogo, bicho Peraí Vou fazer de novo Que esse aqui é o Faustão Ursula sou eu? Não, Ursula Tudo que tiver Ursula é o Guga É o Guga Mano, dá um pause Deixa eu ver a cara desse hamster aqui Olha, ele é fofinho Olha, ele é fofinho Sim Até um soco eu aceito Você tá de sacanagem Estilo das três espadas Santoryu Ougi Cúmulo Forth Como é que é? Forth 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 Senhorita Nami Não, como é que ele faz? Ah, cara Senhorita Nami Não sei fazer essa p*** E não se esqueça de se inscrever no canal Para chegarmos a marca de 80 milhões de homens